Ah, senhoras e senhores. Eu só vou bem. Tá. Aqui. Assim? Tá bem. Não quebrou. Tá. Tá. Solta. Tá bem. Solta. Obrigado. Salvaram nossas vidas. Temos muitos escombros para tirar. Vamos precisar de mais tempo. Quanto tempo? Nossa. Vá, né? Vai. Vá. É, vá. Vá. Chico. Vá. Oi, amiguinho. Vá. O que você está fazendo? Já terminou? O que você está fazendo? Agora tem uma mina para aqui. O que você está fazendo? Você está olhando o quê? Ei! 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 Sai daí! Espera aí! Ei! Eu vou te matar! Não! Não! Não, César! Não! Não! Diz... Sim! Armas! Armas!